Olá pessoal, vamos iniciar então aqui mais um vídeo de exercício sobre resistência dos materiais. Nesse sistema aqui, mostrado nessa figura, eu tenho uma força no cabo de 3 kN, ou seja, e eu quero saber qual é a tensão média que está atuando nessa força, ok? A tensão média que está atuando aqui nesse sistema, ok? No pino, vamos lá, a tensão média que está atuando no pino, então vamos lá. A tensão de isolamento vai ser força sobre N vezes a área, nesse caso aqui a gente tem duas áreas, tem duas áreas, tem essa área aqui e essa área aqui, essa e essa. Então, na verdade, a tensão média de isolamento vai ser a força dividida por duas vezes a área. A força é 3.000 N. A área, como é uma seção circular, é πd² sobre 4. Então, vai ser π, 6² sobre 4, que vai dar 6² dividido por 4 vezes π, vai dar aqui 28,27 mm². Então, a minha tensão de isolamento vai ser 3.000 dividido por 2 vezes 28,27. Então, eu vou ter aqui uma tensão de isolamento média de 53,5 MPa, ok? Então, mais um exercício aqui de resistência dos materiais envolvendo a tensão média de isolamento. É isso aí, obrigado e até a próxima aula.